Parceiro, PVPzinho aqui ó, com carinha aqui ó, um parceiro aqui de Venom, ele chegou me atacando e já vai tomar mano, ele deve tá nem tentando tá acontecendo aqui ó Cuidado parceiro, morreu Rapaziada, como todos pediram aí eu trouxe o combo de Control, mano vocês rodaram muito no comentário, traz combo de Control E eu trouxe pra vocês meus amores, e ó, o combozinho Hit Kill, que tem vários combos, essa fruta aqui tem muito combo mano, é muito bonito de jogar com ela É um pouco dificinho, mas é bonito demais, tá ligado, e complicado também quando a área sai, você tem que botar a área de novo, mas é muito boa e bonita de jogar rapaziada Então eu fiz o combozinho Hit Kill pra vocês aqui, muito do brabo, com esses periféricos aqui ó, o God Human, a Contro né, a Contro, o combo de Contro é Contro CDK e a Soul Gita, tá mano, aqui é um lugar pequeno, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar aqui, vamos lá, vamos lá Mano, esse combo aqui é muito bonitinho, ó, várias porradas, pá, já pega ele aqui, já emenda aqui ó Já manda aqui, ele foi reto, primeira vez que ele vai reto, aí tu manda esse ataque aqui, tá ligado? Basicamente é isso aí ó, olha o quanto tá arrancando aqui, calma que eu não acabei ainda não Tem muito mini combo que a gente pode mandar mano, eu vou mandar aqui no PVPzinho pra vocês verem, e vocês vão se amarrar no PVPzinho dela, vamos lá Tá, vamos PVP aqui com um String rapaziada, um menino usuário da Stringer, vamos lá Vou usar esses teleportes aqui até eu pegar ele, vamos lá, calma, você deve ter paciência, pra lá, pra cá Peguei Opa, não, que mentira, pensei que eu tinha pego, tá Peguei, agora peguei, ah, pensei que eu não tinha pego né, meu parceiro Ah, calma aí né, doidão, ah, tá descarregado meu bagulho, véi, não Tá, deixa eu te botar aí essa parada que ele me deu aqui Ah, eu não consegui pegar ele, mandar ele pro, não combi maneiro Olha só, eu vou mandar o teleporte lá e vou pegar ele, ó Pô mano, mas esse cara tá toda hora atrapalhando, velho Esse cara aqui tá toda hora atrapalhando, velho Vou pegar pra perto dele aqui, ó Ah mano, olha o leg, velho Cadê aí, cara, bro Tá, beleza, consegui mandar mais um combi nele, pá, mini combizinho, né Mas ele é usuário de fish, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar ele na, na, na pura elegância, né Vamos lá, aqui ó, aí bota esse aqui pra ele subir aqui Aí ó, tu vai, tá achando que tu vai escapar pra onde, rapaziada Ai, que não é que ele conseguiu escapar mesmo Peguei Ai Mano, aí vai ser impossível matar ele assim Eu vou ter que tirar, ficar tirando dano nele Tudo bem, vamos tirar dano nele, então Vamos tirar dano nele, então, já que é assim Vamos tirar dano Ó, peguei, peguei Vamos tentar agora Peguei, peguei do mini combi, agora já era pra tu, parceiro Vou te finalizar agora Ai, ele esquivou, mané Nossa, se pega isso aqui, hein Tudo bem, tudo bem Peguei Ah, ele saiu na hora, velho Por que tu me deu uma, deu uma segurada aí pra tu ver Toma Ih, deu mó, ai Ele subiu, na hora que ele subiu eu ia pegar ele, hein Ó, já era Peguei Peguei, parou pra, mano, pra, pra travar o trem aí Ah, lagarão, velho O cara tá lagado, bora aí que eu prieco Então vai, vamos dar pra lá Ah, pensei que ele ia passar pro lado, velho Ele parou na hora, hein Parou na hora boa, hein, meu Cristo Hum, na hora que eu ia completar o combi, o que que acontece Eita, muito alto isso aqui, muito grande isso aqui, hein, cara Peguei Quê, mano Mano, tá engraçado essa fruta, cara Tem hora que eu penso que pega e não pega o bagulho, velho Peguei Mano, como não pegou Como é que não pegou, velho Já ativou o fish Mas tá, ativou o fish na hora errada, rapaziada Porque eu aqui, ó Agora morreu Aê, 12k dele Mas, pô, não consegui mandar o meu combinho, velho Tá difícil de pegar o combinho Chegou o dog aqui, chegou o dog Dog é peludo Aí, pô, eu preciso encher o meu bagulho aqui, velho Preciso botar minha área pra poder pvp contigo, pai Vem Vem pra área, vem pra área Que preguiça, né Ah, meu parceiro Tu acha que eu não te pego aí fora, não? Te dá um daninho maneiro, pô Só isso, ó Só tirei de 6,800 de você Só pra você parar de palhaçada Tá, bora, parceiro Pvpzinho aqui, ó Com o carinha aqui, ó Com o parceiro aqui de Venom Ele chegou me atacando E já vai tomar, mano Ele deve tá nem tentando tá acontecendo aqui, ó Cuidado, parceiro Morreu Vai vir de novo? Vai, vai vir de novo, ó Vai vir de novo Então bora, então Beleza Deixa eu esticar minha área aí, pô Na moral mesmo Pode flodar, tá? Pode flodar, tá? Pera E aí, Danali? Vem Vem Aê, peguei, peguei, peguei Fora do combo, bora do combo Isso Ah O set tava descarregado Vou acabar ele com o V Vou acabar ele com o V Vou acabar com ele com o V, ó Peguei Ah, como é que eu não pegou um negócio desse, cara? Sempre tem uns caras pra atrapalhar, cara Pelo amor de Deus, cara Ah, se eu tiver atrapalhar, merece ser combado É isso mesmo Vendo um chato ficar atrapalhando, cara Mano, olha aí Isso aí pra pôr minha kill ainda, cara Peguei Peguei Parei de brincar, mano Toma, sequência de corte Vai Agora eu mando o X Pego no Z E já morreu Ih, rapidinho Bora, Doguei Bora, Doguei Agora eu e você, Doguei Cuidado Cuidado Tá Toda hora errando esse botão aí Olha Dá DP de novo Vai rápido dando TP Então toma isso aqui, vai Dá TP aí Vai, dá TP Tá parado dando soco no nada aí Eu faço isso com você, cara Bom, ativou o Fish Agora a gente pode mandar um Mini Kombi nele, né Caraca Olha onde minha área tá Minha área se mexeu, velho Caraca, cara Não consegui mandar o Tá, mas como é que era meu outro Mini Kombi? Ah, era assim Assim Dá TP não Deu TP Mano, ele sempre sai dessa brincadeirinha que eu faço, né Sempre sai É brabo Aí, pegou Isso aqui foi mentira Não era pra ter pego, não Geralmente Ativou o Fish Mas tudo bem Ativou o Fish E conseguiu escapar do meu C Esse cara é uma completa lenda Tudo bem, tudo bem Agora a gente manda ele Sobe Não Não subiu Ainda tá em formato de De coisinha Tá, vamos pegar ele de novo Pega ele de novo Ah não, velho Chegou um Flame ali pra atrapalhar, velho Mano, sempre é assim Mano, sempre vem uns caras pra atrapalhar Ou os caras pegam e saem do meu PVP Mete o pé Sai de fora da bola E essa fruta só funciona dentro daquele círculo ali, rapaziada Se os caras saírem, já era E esse foi o PVP que eu selecionei pra botar no vídeo O vídeo foi esse Curto Comenta a próxima fruta Deixa o like, se inscreve Beijo e valeu Tchau Tchau